Olá, meus queridos, hoje é dia 10 de outubro e como é bom estar aqui rezando com você esta nossa novena dos nove meses com Maria. Que Nossa Senhora abençoe a cada um de nós, as nossas famílias, os nossos projetos. Ela nos acompanha, ela caminha conosco. Iniciemos o dia 10 em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos juntos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A salvação está mais perto do que quando abraçamos a fé. Romanos 13, 11 No meio da manhã, o esposo da Lígia chegou e trouxe um presente para José e para mim. Um burrinho que ele havia encontrado machucado na estrada. Ele disse ter sentido que aquele burrinho ainda seria de grande valia para nós. Como ele está machucado, Marta se encarregou de levá-lo para sua casa, pois lá tem um espaço muito grande onde eles recolhem as ovelhas. Marta também disse que se encarregaria de cuidar das feridas do pobre animalzinho. Depois da surpresa, fizemos o almoço e logo em seguida, eles partiram. Lígia, na despedida, falou brincando que, apesar de ser muito cedo, ela já estava nos convidando para a festa de casamento de seu filho. Todos nós rimos. Reflexão Uma casa repleta de amigos é uma casa cheia de felicidade. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração. Até eu poder dizer, como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Faça o seu pedido a Deus Pai pela intercessão de Nossa Senhora. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto